e boa tarde olha onde eu estou gente na prioridade 10 chegou muita novidade da oi gente já dei oi pra vocês estou aqui nessa loja maravilhosa e vou mostrar muitas coisas lindas pra vocês então vem comigo curia já vou começar mostrando pra vocês esses porta mantimentos aqui se eu não me engano são cinco de vários tamanhos gente várias cores e também gente tem dispensers de detergente e são reposição é o porta detergente slim eu até tinha na minha cozinha não sei se vocês lembram aí tem caputino vermelho preto e rosa muito top gente hoje gente as gurias estão a recém colocando as prateleiras a maioria tá sem valores tá mas eu vou tentar pegar o valor com a gerente depois se eu consegui eu deixo o valor na tela pra vocês tá mas eu não consegui gente essa loja o valor máximo dela é 20 reais então já dá pra você ter uma noção né gente que for melhor zinho maior aqui com certeza vai ser 20 pelo menos assim que me basei quando está sem preço eu tô encantada com o tamanho desses potes gente eles são cinco litros e cinco litros de glass 5 eita que eu quase enrolei a língua tá são bem grandões eles são 20 reais e esses aqui gente são os conecta né são os portes organizadores conecta você sabe que eu tenho vários na minha cozinha e eu sou apaixonada gente eles se conectam entre si mas olha esse super lançamento aqui que são os organizadores herméticos gente que coisa mais linda vieram em três tamanhos mas eles são bem maiores que esse conecta eu gostei muito por esse motivo mas vamos ver não sei se eu vou levar não pra casa tem muita coisa pra olhar gente então a gente fica meio que dividida sabe vindo aqui atrás temos mais potes gente são bem grandões olha só o tamanho desse pote tô assim chocada com o tamanho deles a maioria é de 5 litros pra cima esse aqui é 10 litros gente 10 litros enorme e lindo aí também tem vários quatro né quatro modelos de jarra esse aqui eu tenho só que no caputino tem essa aqui esse aqui ó é lançamento esse modelinho eu gostei bastante desse modelo gente olha que linda 2 litros ela e aí depois tô aqui namorando ela ainda e depois tem esse aqui gente esse aqui eu não vi quantos litros são mas ele é bem maior tá essa bacia que eu tenho ele é enorme também ela é mais de 10 litros tá o balde também eu tenho é maravilhoso material excelente ele tem mais potes menores que aqueles lá tá e deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês quantos litros são mas a luz tá difícil de identificar acho que não vai dar não mas gente a maioria 5 6 7 litros tá são bem grandes gente pra vir nessa loja tem que vir com bastante dinheiro viu porque olha aqui tem azucareiro tem saleiro porta papel toalha porta papel toalha e gente olha que amor esses cestinhos aqui eu tenho quem lembra eu tenho esse aqui tem um branco e um rosa e aí eu vi esse aqui menorzinho gente coisa mais amada pra montar um kit né gente maior e menor dá pra fazer uma mesa posta bem linda nossa fica um charme eu amei eu acho que esse aqui vou levar vamos ver né gente tem muita coisa pra olhar ainda olha essas bacias aqui bacia não marcia pode gente todos eles precisam separem que tem essa partezinha aqui que abre e fecha só que serve pra botar no freezer né vai sair o ar ali não sei como é que é acho que é isso sei que é pro freezer e então bem bem útil sabe uns potes assim maiores também tem bastante esses organizadores gente eu amo sabe tem com tampa sem tampa vários tamanhos aqui estão os outros potes dos porta mantimentos que eu mostrei pra vocês aqui tem vários dois tamanhos e o maior dele gente é bem grandão sabe parece uma lixeira eu tô com vontade de levar mas eu acho que o grandão não vou levar vamos ver olha tô apaixonada por esse vidro gente ele é vintage um vidro romântico assim sabe tem dois tamanhos tem o pequenininho tem o maior dá pra botar café e açúcar fica um charme tem vermelho e também azul marinho e achei muito lindinho não sei se eu mostrei o preço pra vocês vocês vão reparar nos preços aí gente tá porque é muita coisa pra me falar eu acabo esquecendo de falar os preços agora para tudo para essa queijeira gente eu tô apaixonada nessa queijeira eu não sou de comprar queijo assim redondo grande mas já tô louca para comprar um queijo assim e usar ela fazer uma mesa posta gente tem que ficar muito linda olha só escorredor de massa bacias de vários tamanhos e modelos gente oval triangular e assim vai fruteira e esse aqui ó que é a forma de gelinho eu não tinha visto assim ainda tá ele tem tampa e também tem uma abertura aqui bem no meio da tampa aí eu pensei para que será que é isso gente a tampa para não pegar o cheiro dos alimentos e o furinho para colocar água facilitar muito show você quer um farinheiro achei bem legal que tem com a colherinha e aqui gente mais potes e esse aqui deixa eu mostrar pra vocês é o porta frios a gente achei tão diferente tão bonito ele é bem grandão tá eu vou tirar a tampa aqui e olha só gente que interessante ai eu achei bonito vocês gostaram ai eu gosto das coisas diferentes assim sabe mais chique e dá o ar de chique eu acho bem legal tem também esse ralador corda rosa que achei bem legal e agora a gente vou mostrar pra vocês os dispensers de detergente novos que chegaram lançamento esse aqui eu achei muito lindo mas eu não sei se eu levaria esse é como tá ali na fotinha ó coloca a esponja em cima e aí pressiona e o sabão sai na esponja mas eu não sei se não suja tudo embaixo acabei não mostrando pra vocês o dispenser de baixo ali que é um triangular bem diferente de repente depois eu mostro pra vocês tá gente aqui tem mais potes aqui tem o lado em vermelho eu tô mostrando rosa mas tem vermelho preto tem o caputino várias cores que chegou da linha o z deixa eu mostrar pra vocês essas tábuas aqui que eu achei muito legal elas tem dizeres ó minha cozinha minhas regras não deixe pra amanhã o que você pode comer hoje se você sentir fome como é que é se você sentir fome ai esqueci agora passou rápido peraí não é se você sentir no vazio coma que é fome gente eu amei esse aqui amei esse corredor achei muito chique de repente ele pode caber dentro de uma marinex né ai você bota a salada assim bota dentro do marinex e ai a aguinha da salada cai pra baixo muito top ou eu no tempo do vermelho fazer a festa aqui né e gente tem um corretor um corretor um corredor inteiro de vermelho gente olha isso que monte de coisa gente vocês lembram quem ai é do tempo que eu não esqueceram vermelha comenta que quero saber tá eu já tive até cadeiras vermelhas gente muita coisa vermelha e pra quem gosta do pretinho básico temos bastante aqui também gente ó tudo que eu mostrei pra vocês gente vem em quatro cores inclusive uma cor que é lançamento que eu vou mostrar pra vocês depois olha que legal esse kit de medidores gente isso aqui faz muita falta numa cozinha ó prendedores minha garganta tá uma benção aqui também tem varal colheres de silicone gente olha essas forminhas vários modelos de formas de silicone gente tem pra air fryer também essa aqui ó é ótima pra durabilidade da air fryer né gente pra não sujar tanto ó que amor essa aqui tem vários gente vários modelinhos falando um pouco da minha garganta gente mas é que aqui tá chovendo direto uma semana já chovendo você deve tá acompanhando o que nós estamos passando aqui no Rio Grande do Sul né depois no final do vídeo eu vou falar melhor pra vocês tá então minha garganta tá assim estourada aqui são umas tábuas ó pra petisco me perdoe aí gente eu vou ter que tá toda hora fazendo uma coisa na minha garganta ó essa chaleira gente que lindas 19,99 acredita no valor ela tem azul preta e vermelha pena não ter rosa né ai se me quebra ai ai ó tem também esses potinhos de vidro herméticos de bambu dois tamanhos de cada modelo esses aqui são os quadradinhos ai tem dois tamanhos tá vinte reais cada um e também tem dois tamanhos no redondo aqui embaixo esses aqui independente do tamanho é vinte reais tá mas é muito fofo 700ml esse aqui o outro é 500 se eu não me engano é muito lindo né gente essas coisas com bambu dá um charme um toque especial na cozinha nossa fica muito lindo e sem contar que tá super em alta né aqui no sul o bambu é meio complicado porque ele dá uma embolorada legal mas tem que ter um cuidado né que ai a gente consegue conservar tem bastante copos ó gente essas canecas aqui eu levei uma tem uma branca lá em casa são muito lindas gente essa aqui que eu tenho ó ai tem várias outras aqui também e gente eu achei bem legal esse esse vidro pra colocar na geladeira hermético também colocar água né ou de repente leite também dá pra pôr o que você quiser né achei bem bonitinho esses cabides aqui uma vez eu quase morri procurando não achava agora tem aqui ó bem legal são três por vinte reais três e ai tem também de plástico ó tem rosa azul se eu não me engano tem preto esses aqui são dezesseis reais tem brancos tem várias cores viu tem esse outro modelo aqui também gente mas esse aqui eu não sei como é que é é um cabide organizador tem preto rosa e branco eita garganta e essa aqui é a sapateira igual a minha gente que eu montei e coloquei lá na sala gente se eu mostrar pra vocês minhas sapateiras eu tenho uns vinte par de sapato o povo tá usando assim ó até demais né e olha esses tapetes aqui gente que coisa mais linda são 3d gente tem várias estampas um mais lindo que o outro olha só gente que lindeza se é bom eu não sei mas ele é lindo isso aqui também chegou é novidade aqui na loja viu é sei o nome certo mas é pra atar cortina sabe aí tem dourado cinza essa cor crua aqui que é bem bonita não sei qual que eu levaria e tem bordô também isso aqui eu achei bem interessante vem uma luva e uma partezinha pra colocar no mop sabe pra limpar a casa achei bem interessante gente bem legal mesmo gostei dona de casa não pode ver coisa pra faxina que já quer levar né gente e olha esse prato de coração mas não chega a ser pra usar né vinte reais é mais pra decoração pra largar num num rack assim sabe numa bancada pra largar a chave coisa assim gente olha que amor essas casinhas a branca diz meu lar meu refúgio e essa amadeirada o amor mora aqui colocar uns uns vasinhos de flor nossa fica muito legal também tem algumas plaquinhas né de wi-fi também é top gente aqui meu calendário eu não sei se eu já mostrei no canal ou no instagram eu já mostrei esses dias eu tive aqui e comprei esse calendário gente pensa no calendário bonito e ó gente deixa eu mostrar melhor pra vocês tem os dizeres tem os dias a semana mês bem legal esse aqui é estilo que a gente faz né achei bem bonito também e eu tenho acho que uns três calendários lá em casa sou a louca dos calendários e aqui tem caixinhas de costura tipo a minha né mas a minha branca caixinha pra remédio bastante caixinhas em mdf pra organização né ó essa aqui é porta tempero então tem várias gente várias coisinhas legais pra decorar a casa pra organizar essa bandejinha aqui também ó temperinhos aí coloca os vidrinhos aqui dentro nossa muito legal e curia essa loja tem muita coisa ela é muito grande tá hoje eu tenho prioridade pra mostrar pra vocês lá as coisas que chegaram da linha Z né pra decoração mas a loja tem brinquedos ó tem pras crianças bastante né opções tem aqui o cantinho dos pets só tem que tá vindo buscar aqui roupinha pros meus né tá esfriando aqui é muita coisa tem a sessão infantil de roupa tem a sessão masculina de roupa né feminina tem a parte de calçados ó gente aqui tem os quadrinhos de decoração em mdf tem papel de parede gente pra fazer transformações em casa então gente é muita coisa não consigo dar conta de mostrar tudo pra vocês num vídeo só se vocês olharem tem várias estampas aqui né tem preto tem essa aqui toda colorida estilo português né sei lá e branca madeirado tem aqui o kit pra churrasco ó tem a plaquinha bem bonitinha tem a grelha espeto gente tem muita coisa essa grelha achei bem legal pena que não cabe na nossa churrasqueira porque ela é curta pode adiantar amiga senão já ia levar adoro churrasco e aí tem gente os espetos que eu falei pra vocês né também tem uns negócios de colocar nas mãos assim não sei se eu vou aqui ó faca garfos tudo próprio pra churrasco gente olha só bastante coisa gente olha até pra dar de presente né então fica bem legal montar um kit churrasco levar de presente ai acho bem tri aqui não sou a gente fala tri tá gente quando a coisa é bem legal ó esse aqui é pra espetar né as mãos pegar e espetar a carne pra cortar ai gente muito tri ó ó eu falando tri de novo mas é costume aqui dos gaúchos tá também tem bastante coisa aqui pra faxina tem vassoura rodo mops né tem muita coisa gente espanador esse mope aqui é novo gente eu não tinha visto ainda ele é ele é meio largo assim ó bem diferente fiquei curiosa mops fregão twister fiquei curiosa nele mas não sei vocês já viram vocês usam comenta aqui pra mim tá se vale a pena também deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que eu vi aqui que é um rolinho peraí aqui ó ele é um rolinho de bambu achei bem bonitinho diz aqui que é um rolo para massas mas ele é pequeno sabe ele deve ter o que uns 12 centímetros ou 15 de largura no máximo não funciona será que funciona não sei a gente chegou também mini taça olha que lindas para sobremesa tem essa dourada e tem as vermelhas e tem as taças também vermelhas e douradas gente olha só ou eu no tempo do vermelho e aí gente aqui tem bastante talheres né vários modelos para fazer mesa posta para quem ama esse kitzinho aqui achei bem lindo bom tô pegando muita coisa de bambu né gente a pessoa gosta é kit para queijos para queijos bem legal vocês estão entendendo porque eu digo que tem que vir com dinheiro aqui gente porque se tiver que escolher tem que levar uma coisa e levar outra é complicado gente complicado é muita opção ó tem também pratos 20 reais os pratos tem preto aqui ó estampado bem lindinhos né olha aqui também essa manteiga em acrílico que bonitinha gente eu não tenho costume de comprar manteiga uns falam que faz mal outros falam que faz mal margarina na verdade eu não uso os dois eu tenho margarina só para botar em bolo para untar uma forma não uso e aí a manteiga não sei se faz mal também né comenta aqui se você sabe informar esses kits de pote gente bem legal né divisória os outros é inteirinho mas é bem o tamanho bem bom guardar feijão no freezer bem legal essa caixinha aqui gente é para ovos eu ainda quero buscar para colocar na geladeira dá para empilhar está bem bom sabe gostei dizem que ovo tem que guardar na geladeira né eu lá em casa eu guardo fora mas já ouvi falar tem que ser na geladeira e não pode ser na porta e esse daqui gente também é muito útil né topo medida e é isso gente tem também balança né que mete que pesa até 10 quilos eu tenho igualzinha essa é muito boa mas eu não uso muito ah de vez em quando a gente usa mas é bom ter né ah chegou também esse amassador de alho vocês usam gente comenta aqui para mim se vocês tem será que isso aqui é bom não sei estou curiosa comenta aqui vou esperar vocês comentarem para ver se vale a pena eu comprar tá bom porque olha só o valor é 16 reais gente então para vocês falarem é bastante processador de alimentos aqui né para triturar cebola alho tem vários eu achei que esse aqui era aquele duplo mas não é é o normal mesmo ai tem várias marcas aqui esse aqui já é diferente é pequenininho ó gargantinha eu gosto gente não sei ficar sem isso aqui não sabe se tiver que cortar cebola na mão complica não que eu não saiba mas eu não gosto muito ó esse aqui é de fazer hambúrguer é muito legal e tem outro modelinho ó aqui gente as mateiras de carregar cuia chimarrão aqui tem as cuias ó parte dos gaudérios aqui né ó esse aqui é de tererê nunca também tererê eu acho que eu não gosto e aqui tem umas garrafas mas aí as cores né mais ou menos legal ó esse porta talhar de bambu ali é legal também aqui também tem alguns marinex gente uns tamanhos médios mas é bom né gente às vezes a pessoa em casa é só ela e o marido e aí o tamanho assim é legal lá em casa já não rola porque lá somos quatro aí tem os ovais aqui também quadradinho ali embaixo vários tamanhos gente bem legal esses aqui não é marinex mas ele é de vidro com tampa olha que amor essas cremeiras aqui ah gente é muita coisa tem a parte de aqui de alumínio formas eu preciso pegar essas aqui de pizza ó essas teflon porque as que eu tenho lá ai misericórdia tu tá sempre alhando sabe e aí queima e é uma dificuldade então assim que der eu vou pegar essas aqui de teflon olha que amor gente essa forma de coraçãozinho nossa que amor eu acho que eu tenho uma lá guardada tem até que olhar porque às vezes eu esqueço essa aqui tá linda gente olha só o tamanhão dela gente 49 42 por 29 por 5 de altura tá linda essa forma ó tem as chicas de caputino pra chocolate quente agora no frio muito bom 15 reais cada uma esse porta colher também é legal de inox eu tinha mas ele enferrujou bom gurias agora eu tô no caixa chegando em casa eu mostro tudo pra vocês as coisas que eu comprei tá já cheguei por casa gente vou mostrar pra vocês agora as minhas escolhas lógico né tudo rosa não podia ser diferente mas vamos lá peguei três potes desse do kit de mantimentos né aí não peguei o grandão peguei o abaixo do grandão e os outros dois pequenininhos tem mais dois ou três tamanhos que eu não peguei que eu acho que eu não vou usar mas caso eu mude ideia eu corro lá na loja a gente pega os outros né mas olha gente como ele é lindo eu acho que vai ficar super bonito ali na cozinha e aí eu não peguei os outros acho que não vai ter necessidade peguei esse potinho aqui ó bem pequenininho que as vezes faz falta sabe um potinho pequeno até pra Lara levar pra escola alguma coisa que estombrou bem pouquinho gente aqui fala 5 litros mas esse adesivo tá errado porque esse pote é bem pico ruxo não tem nada de 5 litros aqui nem sei se dá meio litro peguei a cestinha pequenininha igual a minha que eu falei pra vocês eu não resisti tive que trazer também peguei esse pote aqui redondo eu quero ver se eu consigo trocar meus potes faço tudo padronizado porque eu tô com uma salada de fruta e a maioria só tampa lá os potes eu não sei onde ando e é isso peguei esse redondinho aí peguei gente essa queijeira maravilhosa linda peguei agora tem que sair atrás do queijo se você faz queijo aí e mora na minha cidade me manda um queijo de presente olha só gente é muito lindinha gente essa aqui Deus o livre não ia deixar também trouxe a jarra a nova que eu falei pra vocês ela é muito linda gente bem delicada ela tem capacidade de 2 litros já vou pegar a outra que eu tenho caputino e uma bacia caputino também vou mandar pra minha mãe mas gostei bem legal olha só gente eu peguei também essa bacia bacia eu falo bacia mas esse pote com tampa né claro que se é pote é com tampa e ele é baixinho eu achei interessante pra quando fazer um bolo tiver que levar em algum lugar cabe certinho sabe peguei também esse porta frios organizador de frios eu tenho um aqui que é diferente mas esse aqui eu gostei demais gente aí eu não não tive como deixar eu trouxe ele porque eu achei muito legal e também trouxe esse pote aqui maior gente redondo também eles tem aquele detalhezinho ali em cima que tem uma vedação né que eu falei pra vocês aí eu peguei esse aqui também e a gente ah tem também um tapete aqui ó peguei um daqueles tapetes sabe que são 3D aí eu escolhi essa estampa gente eu achei muito lindo eu não sei se eu coloco lá na entrada na frente da casa sabe na porta ou no banheiro eu vou ver ainda mas ele é muito lindinho gente tomara que seja bom achei muito bonito e aí trouxe esse copo eu acho que eu não mostrei pra vocês esse copo lá na loja não tenho certeza esse copo gente ele é multicolorido olha que lindo que ele é e o canudo é de vidro então eu acho ele bem higiênico sabe aí eu tentei ler alguma coisa aqui mas era tudo em chinês foi 20 reais o copo ah queria ver né tinha alguma explicação mas não é um copo normal acredito eu e aí a tampa sai ó é tipo tampa hermética sabe também tem essa parte aqui pra fechar e o canudinho gente bem legal tava tentando adivinhar aqui se tinha alguma coisa diferente mas não é isso mesmo eu achei ele muito lindo tomar uma água um suco e gente então essas foram as minhas compras né que que vocês acharam comenta aqui se vocês gostaram das minhas escolhas Oi gente tô dando oi aqui no final do vídeo mas é um oi bem necessário né porque tem muitas de vocês que estão preocupadas aqui né com a situação no Rio Grande do Sul tão querendo saber como é que a gente tá aqui gente graças a Deus aqui na minha cidade tá tudo sob controle sabe tá tudo não teve enchente não teve alagamentos né mas gente bem próximo daqui tem muitos casos sabe tem muita gente desabrigada tem muitas cidades alagadas sabe tem rodovias bloqueadas hoje mesmo à tarde a gente recebeu informações que Porto Alegre tá ilhado não tem como como nós saímos daqui pra Porto Alegre e nem em outros lugares lá chegarem pra lá porque o Rio Guaíba subiu demais tá chegando parece que já ultrapassou 3 metros e diz que é a proporção é pra chegar a 5 metros de altura né então assim ó já entrou pra dentro de Porto Alegre então tá muito 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 difícil eu vou ver se eu deixo algumas alguns videozinhos pra vocês algumas fotos por aqui então assim ó olhem pelo Rio Grande do Sul né olhem pelas famílias desabrigadas tem muita gente que perdeu suas casas tem muita gente que perdeu parentes perdeu né pessoas soterradas né casas desabaram gente muito triste tá muito triste tudo que tá acontecendo por aqui então é só Deus sabe é só Deus pra ter misericórdia é só Deus pra trazer né conforto né pra pra esse povo né porque olha gente a gente fica sem saber o que fazer sabe porque nem tem como a gente se se como é que se diz não tem como a gente se locomover porque as cidades que foram né atingidas geralmente elas estão no momento elas estão interditadas não tem como entrar nem sair sabe então é bem complicado o acesso mas as orações de vocês vai ajudar tem muita gente fazendo doações também isso é muito importante até lá no Instagram eu divulguei né pra Porto Alegre lá as a maneira em como né contribuir então se você puder acompanhar né as redes sociais assim sempre eles vão colocando né como você doar e isso é muito importante tá mas tá bem difícil gente hoje mesmo sentei ali depois do almoço comecei a olhar nossa gente é muito triste é muito triste crianças sendo soterrada pessoas perdendo sabe tem uma cena que não me sai da mente de uma família em cima do telhado esperando sabe e o helicóptero helicóptero bem pertinho pra pegar essas pessoas e tudo virado em água na volta e a água chegando quase no teto e gente não deu tempo o teto desabou e eles se foram sabe com a água então é muito triste tá mas graças a Deus que aqui a gente tá bem sabe mas a gente tá bem daquele jeito né porque a gente tá bem mas a gente se preocupa né porque o mal do próximo da gente é como se fosse da gente né então se você não tiver empatia ah eu tô bem não gente a gente tá aqui graças a Deus graças a Deus a gente está bem mas psicologicamente a gente não tá bem porque a gente tá vendo muitas pessoas né perdendo seus bens perdendo seus familiares perdendo muita coisa e a cidade sendo devastada né então é bem complicado então a gente só pede oração ore por nós ore pelo nosso estado pra que Deus tenha misericórdia a minha garganta tá ruim tô com água aqui porque porque gente é chuva direto hoje durante a tarde deu uma estiada mas o tempo muito feio tá prometendo mais uma semana de chuva então vamos orar pra Deus mudar né mudar as previsões pra que não venha chuva gente porque se vir mais chuva a tendência é ser que já está enorme então se continuar chovendo vai ficar muito pior então oremos pra que Deus mude suas previsões aí né ele tem todo o poder ele pode fazer né no estalar de dedos ele pode mudar tudo então vamos orar e ter fé que Deus tá cuidando né a gente sabe que tudo tá no controle dele e tudo que acontece é permissão dele às vezes a permissão de Deus é complicado mas não podemos murmurar e a Bíblia diz que em tudo dá graças né é difícil é difícil gente mas precisamos não podemos perder a fé né a gente tem que seguir com fé e crendo que Deus né vai trazer a solução e Deus vai vai nos ajudar né então é isso gente esse foi o nosso vídeo né eu na verdade esse vídeo é é um trabalho né eu não poderia deixar de postar até porque eu estava pensando ai eu acho que eu não vou postar vídeo porque eu tô a gente tá sem clima né gente mas é um trabalho eu preciso né liberar esse vídeo já tem outro aqui pra gravar né chegou também de outra parceria e é isso tá orem por nós né que a oração tem poder né então eu sempre falo que um graveto sozinho não faz uma fogueira mas quando muitos gravetos são juntos né quando a gente une muitos gravetos ai a fogueira permanece acesa então vamos se unir a oração né e Deus vai ouvir as nossas súplicas né então é isso um beijo fiquem todas com Deus um ótimo fim de semana e a gente se vê no próximo vídeo se Deus quiser tchau